Bom dia, Bárbara Sarini. Bom dia, Chico. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Só não sei se é um bom dia para eles lá na casa, né? Porque dependendo da decisão da direção do programa, eu acho que não vai ser um bom dia. Não, na minha opinião, ô Bárbara Sarini, não tem opinião, não tem decisão boa a ser tomada hoje. Qualquer coisa que aconteça vai ser aberta uma grande discussão, o público vai discordar, o público vai concordar. Independente do que a produção faça. Eu só acho que a produção precisa fazer alguma coisa. Eu tenho sentimentos conflitantes sobre o que aconteceu ontem, sobre os efeitos do que precisa ser feito, né? Porque todo mundo tem o lado emocional e o lado legalista, na verdade. Qual é o caminho? Qual é? Pô, eu acho que seria uma pena a expulsão, mas ao mesmo tempo, enfim, vamos discutir muito isso hoje, Bárbara Sarini, e enquanto o povo brasileiro vai dando like aqui no nosso querido Central Splash. É o seguinte, vamos começar falando dos destaques do Sincerão, porque eu achei ontem uma apresentação de gala da Pitel e também de gala da Beatriz. É impressionante como as duas não falam a mesma língua praticamente, elas estão... sabe? Uma é uma frequência FM, a outra é AM e elas não se conversam. É linha cruzada quando elas conversam, porque não tem nenhuma possibilidade ali de comunicação. A Pitel falou o seguinte, no Sincerão, ela foi criticar a Beatriz. Ela falou, Beatriz, eu acho você cenosa, desrespeitosa, egoísta e invasiva. Você escolheu... Eu vou dar só um exemplo. Você escolheu uma música para ser a trilha sonora da sua vida aqui e você perturba todos os artistas para que cantem sua música. Porque precisa ser sobre você. Isso, você faz isso com os artistas, você não respeita nem o repertório que eles criaram para trazer para cá. Imagine quantas vezes você entrou na nossa frente, você desrespeitou a gente, você não deu espaço para que a gente curtisse um momento sob a justificativa de que você está muito feliz e muito emocionada. Só que está todo mundo feliz e muito emocionado. A diferença é que a gente não é sem noção. É o que acontece. Então não vem com essa na sua frente. Então, por isso, é você. Eu gostei muito desse discurso da Beatriz. Eu achei que era um... Sabe quando é um feedback de treta? Aliás, é um argumento de treta, mas ao mesmo tempo é um feedback para a vida. Eu acho que ontem a Pitel fez o que todo amigo deveria fazer com alguém. Quer ser sincero, transparente e falar, expor realmente um problema que eu acho que a Beatriz tem nessa convivência lá na casa. Uma das regras é que quem levava a bomba de fumaça não tinha direito de resposta, mas assim que a Pitel terminou de falar, a Beatriz começou a discussão falando que não ter argumento é foda, sei lá o quê, sei lá o quê. A Pitel pediu para ela pelo menos respeitar a dinâmica do jogo e o Tadeu teve que interferir falando Beatriz, hoje não. Bom, a Beatriz acho que é a maior desrespeitadora de regras e das boas maneiras do BBB esse ano. É um negócio que chama a atenção. Ontem, por exemplo, quando o Tadeu entrou ao vivo, ela mais uma vez interagiu com ele, depois dele ter já pedido para não interagir e tudo mais. Ele sempre fica sem jeito, ele não sabe como sair disso. Essa que é a verdade, o que eu acho um problema também. E aí teve essa treta aí da Pitel com a Beatriz. Talvez a melhor participação da Pitel no programa ao vivo, Bárbara Sarina. Eu considero também que foi a melhor participação da Pitel. Ela falou aquilo que ela sempre comentou no quarto, era aquilo que a gente falava, cadê a Pitel do quarto na hora do Sincerão? Ela demonstrou vontade ali, porque nas últimas participações dela, na dinâmica, eu sempre achei que ela ia sem vontade, ia com preguiça, mesmo tendo muitos argumentos, porque a gente acompanha ela no dia a dia na casa. Então, dessa vez, eu senti uma postura diferente, de mais interesse no jogo, coerência mostrando ali, e ao mesmo tempo em que ela fala algo forte, eu achei que ela foi respeitosa com a Beatriz. Foi de boa. Foi realmente tipo um feedback. E da mesma maneira que eu gostei da postura da Pitel, de ter ido lá e falado até que, enfim, isso aconteceu, eu também gostei da Beatriz ter reagido, porque eu prefiro, nessas dinâmicas, uma participante em que o apresentador precisa pedir para dar uma parada, do que aqueles participantes que o apresentador tem que ficar colocando uma faísca ali para ver se acorda, se entrega alguma coisa. Então, acho que ponto para as duas nessa situação. Concordo plenamente. E eu acho que toda a resposta da Beatriz, depois, até na conversa que elas tiveram, depois da dinâmica, foi muito dentro do que é a Beatriz e do que se espera da Beatriz. Eu acho até que ela joga baixo nas respostas que ela dá para a Pitel. O lugar onde ela tenta colocar a Pitel é que a Pitel desrespeita a Beatriz como pessoa por conta desse texto que eu li, o que é um absurdo. É uma mentira. É uma estratégia que eu acho baixa. Mas, ao mesmo tempo, acho interessante que ela faça isso. Porque ela fala assim, não reclamam das minhas propagandas, mas é o que eu faço lá fora. É o que eu trabalho. É o que eu trabalho. É o que eu acordo uma hora da manhã para ir para o Braz, viver essa experiência, e sei lá o quê, e sei lá o quê. Ela tenta colocar qualquer coisa que fale sobre ela, de comportamento dela lá dentro, e ela fala também outra coisa. Ah, não. A minha alegria, a maneira como eu me comporto aqui, porra, é quem eu sou. Quando você reclama isso de mim, você não está falando de jogo, você está falando de mim. Você está me atacando como pessoa. Eu acho esse um argumento tão baixo, e uma distorção tão grande. Até do que é o BBB, porque o BBB é um jogo de convivência. Então, se alguma coisa na convivência de uma pessoa atrapalha a outra, isso precisa ser um debate, isso precisa ser atacado, né? Atacado dentro do campo das ideias, sem peitar ninguém, que era até o recado do Boninho depois lá para eles ontem. E tem uma coisa que me chama a atenção a respeito da Beatriz, que eu li em algum... Eu não lembro onde que eu li. Que é o seguinte. Lembra quando a Juliette queria maquiar as pessoas, e daí ela tomou uma chamada falando assim, o BBB não é lugar para exercer o seu trabalho. Pare com isso. Lembra disso? Lembra disso? Lembro. A Beatriz... Você não é maquiadora. Exatamente. Eu acho que quando a Beatriz usa esse argumento para defender os VTs que ela faz vendendo as coisas e tudo mais, eu acho isso muito problemático nessa comparação, que daí nós não estamos falando do BBB de 10 anos atrás, nós estamos falando do BBB de 3 anos atrás. Eu acho que isso, de certa maneira, desqualifica até o lance dela fazer isso lá dentro, pô. É verdade. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado, mas faz todo sentido. Agora, eu acho que a questão ali da Juliette não era o maquiar, era o ensinar a se maquiar, né? Então, talvez, o problema da Beatriz seria se ela fosse ensinar a fazer propaganda. Olha, olha a Bárbara Sarine passando pano para a Beatriz, hein? Olha aí, olha aí. A boninha. Não, estou brincando. Mas, é, é um argumento. Não é? Eu gostei do argumento. É um argumento. Ela não pode ensinar a fazer merchan. É isso. É. Tá bom, tá bom. Ó, vamos deixando o like aí, por favor, nós vamos falar agora, nós vamos entrar numa situação agora que é o start da briga. É o start dessa confusão toda que aconteceu, que permeou a madrugada. Perfeito? Estão falando aqui que eu sou torcedor dos gnomos. Que isso, galera? Que isso? Vocês estão viajando? Eu não estou para ninguém. Deus que me livre.